Música De fato, nós recebemos o município praticamente tratado, né? Com relação à saúde, à violência e mesmo a aula, né? Na questão do Estado, né? A gente quer lhe dar, né? A gente tem aqui, que não é só o Estado. Pra que a gente só está, pra que a gente só está, para a família mia o seu Estado, se referindo, a máquina, né? E a gente conseguiu melhorar. Mas hoje em dia, eu, não faço não, pra fazer a máquina de animada. A gente precisou, inviamos, inviamos, inviamos. Eu juro para que nós possamos explorar a nossa tradução. E durante o 3º ano, a noite a dia foi um ano mais difícil. Quando a gente não tem organização, mas não precisa. Porque nós não vivemos sequer de transição. Então isso dificultou muito mais o nosso trabalho. Fazemos exercicios de trabalho, fazemos exercicios de trabalho. O que é que eu fiz, eu não tenho que me tomar, é acelecer o recalho, é a apitura que, tem que ver o nosso novo homem. Nós, nós, eu não adiantamos, é, eu estou pronta para todos, que você tem que me separar. Claro que, no caso, no dia em quente ano, dia em quente ano, dia em quente ano, dia em quente ano, com um vengano, plantados para a planta. A nossa licitação é grande, nós estamos fazendo cidadão, cidadão, para participar com a gente. Como todos os filhos, foi o nosso secretário para participar aqui e também, nós fizemos uma passagem. E nessas ações, nós podemos formar, nós temos todos, mostrando que essa participação é em paz da licença. E nós vamos fazer essas ações que a gente já concluiu, extremos, uma transparência, um extremo, e uma religião. E nós conseguimos, através de paz, através de atração de vida e vida, pela nossa religião linda, três, nas caras básicas do Paulo. E três, nós vamos chamar de vida, uma do Espírito, uma do Dito, uma do Dito e outra na América. E três, nós vamos chamar de vida, uma do Dito e outra na América.